Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu levei na minha mala de maternidade. Eu ia gravar esse vídeo quando eu tava com 38 semanas, mas eu resolvi entrar em trabalho de parto com 38 semanas, então eu não gravei. Mas até foi bom, porque eu coloquei coisas na mala que eu tinha dúvidas se realmente eu ia usar ou não. Claro, eu nunca pari, eu nunca tive um filho, eu nunca tinha tido um filho, então eu não sabia se aquilo era necessário ou não mesmo. E agora que eu já tive, que eu já passei por todo o processo, eu sei bem o que foi necessário e o que não foi. Pra quem não sabe, eu adoro fazer mala, quer dizer, eu odeio fazer mala, mas eu tenho um sistema de fazer mala que eu adoro, que eu tenho uma lista e eu obedeço essa lista. Aí eu nunca esqueço nada, eu levo sempre coisas que realmente eu vou usar na minha viagem. Eu uso assim ó, 90%, 95% do que tem na minha mala eu uso, porque eu coloco e eu sei que aquilo é essencial pra minha viagem, pro que eu preciso e eu vou mostrar isso pra vocês agora. Vamos lá? Essa aqui é a minha mala de maternidade, é uma mala da Kate Spade. Você vai dizer, não, mas isso aí é uma bolsa. Não, gente, é uma mala mesmo. Ela tem uns compartimentos de mala normal, de mala de maternidade normal, vem com o trocador portátil. Eu comprei ela nos Estados Unidos e eu percebi que a maioria das marcas tem mala de maternidade. Sim, eles têm as bolsas normais deles, mas também tem bolsas de maternidade, mala de maternidade. É só você chegar na loja e perguntar se você tem mala de maternidade e eles te levam e mostram todas as opções que eles têm. A Kate Spade investe bastante em mala de maternidade. Eu fiquei na dúvida entre várias e acabei escolhendo essa aqui, que eu achei que tinha mais a ver comigo. Eu sempre soube, gente, que eu ia acabar tendo uma mala de maternidade com cara de mala de mulher. Porque quem vai acabar carregando sou eu mesma ou é meu bebê, né? Então eu não queria aquelas coisinhas assim, todas cheias de frufru. Na verdade, nem o quarto do meu filho é cheio de frufru. É tudo bem mais minimalista, mais simples, que é o jeito que eu gosto. E a mala eu sabia que eu queria uma coisa de adulto, né? Mas sendo uma mala de maternidade, eu encontrei essa aqui e adorei. E esse aqui, gente, é um bonequinho que, como o meu neném é um menino, eu quis mostrar de alguma forma que essa bolsa era de maternidade e era de um menino. Então eu comprei esse aqui da Skip Hop. É um bonequinho que ele é aqueles multi-atividades, sabe? Cada parte dele tem uma textura, um barulhinho e tal. Então é muito legal, assim, pra o neném e também pra deixar a mala de maternidade mais fofa. E eu ia levar uma outra também, que é uma mala de maternidade da Natura. Que vem com aquele kit de mamãe e bebê. A gente não coube nada daquele termo, eu tive que trocar pra uma mala de verdade. Uma mala de viagem de verdade. Que é a minha mala roxinha, uma pequenininha. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem. É essa mala que eu levei com minhas coisas, com meus pijamas, com as roupinhas que eu ia usar. E aqui eu deixei só as coisas do Theo, né? Do meu filho. Eu fui na maternidade, né? No hospital que eu ia ter o meu filho. E pedi a listinha de maternidade, né? Do que precisa pra quando a gente vai ter o neném. E aí eles pediram pro bebê só três tip tops e três pagãozinhos. O que eu achei ótimo, gente. Porque eu tenho uma amiga que me falou que tem maternidades que pedem oito tip tops e oito pagãozinhos. O pagão, pra quem não sabe, é a blusinha e a calça que você usa por baixo da roupa que você vai usar no bebê, né? Pra deixar ele mais confortável. E aí você põe a roupa real, a roupa de sair por cima. E nessa minha maternidade que eu tive no neném, pediram só três, gente. Eu achei o máximo, super prático. E realmente, como eu tive o quarto normal, gente, eu fiquei um pouco mais de 24 horas no hospital. Então foi bem tranquilo. Pediram três coeiros, gente. O coeiro, eu levei três nesse modelo aqui. O coeiro é como se fosse um sobre lençol, sabe? Isso aqui, gente, é de brechó. A minha sogra comprou três desses. Muitas amigas minhas falaram que quase não usam. Usam só quando o neném nasce, depois não usam mais. Então eu não quis investir muito em coeirinhos. Mas, gente, pra recém-nascido é maravilhoso, gente. Porque o neném ficou naquele charutinho, assim, super estruturado. Eu acho ótimo pra recém-nascido o coeirinho, gente. Eu não sei o que eu faria sem coeirinho, não é verdade? E eu acabei comprando no AliExpress, mas não chegou a tempo. Esses, assim, que tem um tecidinho bem fofinho, como se fosse toalha, assim, de fralda, sabe? E eu comprei três, com umas estampas, cada uma mais linda que a outra. Só que não chegou a tempo da maternidade, então eu não coloquei esse aqui. Eu coloquei três parecidos com esse aqui, que não acho muito bonito pra sementes na cera, mas, como eu falei, é muito útil. Eles pediram três coeiros e um cobertor, ou uma manta. Eu levei o meu cobertor preferido, que é esse aqui da Carter's, que eu também comprei nos Estados Unidos. Sabe esse negócio de plush, assim, que tem no Brasil? Eu nunca senti um tão confortável quanto esse aqui. Pacote de fralda, gente. O meu neném usa o RN 2kg a 5kg. E esse é daquela embalagem verde da Pampers, né? Um shampoo, gente, pra recém-nascido. Shampoo, que já é sabonete, né? Ele vai tanto na cabeça quanto no corpo. Tipo, eu comprei esse aqui. Eu tava na dúvida dentro da Granado, que também é bem famoso. E esse daqui, eu acabei optando por esse, porque está escrito recém-nascido. Só por isso mesmo, gente. Eu pensei, sabe que o outro da Granado é pra recém-nascido? Um de glicerina. Pensei, não sei. Aí, você vai levar esse aqui. Aí, eu levei. Adoro o cheirinho. Amo, na verdade. E também, dessa mesma linha, gente, pra recém-nascido, os lenços umedecidos da Johnson & Johnson. Eu só uso em casos de passeio. Porque, na verdade, eu não uso lenço umedecido, gente. Gente, eu uso algodão com água morna. Eu já falei isso no meu Instagram, né? E aí, aqui tá escrito. Para a mamãe, camisola ou pijama que abre na frente? Na verdade, eu procurei na minha cidade vários pijamas de maternidade. E eu ou achei sexy demais, né? Que aí não era de maternidade. Ou não era do meu agrado. Então, eu acabei mandando fazer na costureira. Um que eu encontrei um modelo na internet. Eu mandei reproduzir. Então, ele é assim, ó. Ele é bem basiquinho. Uma camisola bem basiquinha. E ela tem uns botõezinhos aqui na frente. Então, você abre pra dar de mamar bem tranquilo. Aí, aqui tem esse crochêzinho, né? E essa tecidinha de malha fria. E um hobby. Porque eu queria, gente. Uma coisa bem bonita. Eu queria uma coisa bonita pra receber as pessoas lá no hospital. Porque eu sabia que depois eu ia vir uma galera. E eu queria estar bonitinha pra receber eles. Então, eu gastei mais caro, sim, pra mandar fazer. É o preço de um vestido? É o preço de um vestido. Mas eu queria estar me sentindo... Gente, era um dos momentos mais felizes da minha vida. Então, eu não me importei de gastar mais caro nesse tipo de coisa, sabe? E esse hobbyzinho todo em crochêzinho também. Eu acho que é crochê isso, né? Não sei. Ó, mas é a coisa mais linda. E aqui você fecha ele, ó. Havaianas especiais pra maternidade. Olha que linda. Gente, eu não uso havaiana. Eu uso havaiana só pra fazer faxina na casa. Sério. Mas eu queria pra maternidade. Porque eles pediram aqui, ó. Chinelo de dedo. Mas eu quis levar uma pantufinha mais confortável. Essa eu comprei no AliExpress. Gente, eu comprei muita coisa pra gravidez e pra maternidade e pro meu neném no AliExpress. Eu vou fazer um vídeo separado, só mostrando tudo que eu comprei. Porque vale muito a pena mesmo. Essa pantufa aqui é muito confortável, gente. Eu adorei. Sério, ela é bem levezinha. E eu usei muito na maternidade. Essa aqui é outra opção de pijama. Eu queria um pijama mais de inverno. Ele é de maternidade, gente. Eu comprei ele no AliExpress. Ele tem aqui, olha. Uns botãozinhos que você abre pra dar de mamar. Mas eu acabo abrindo aqui no meio mesmo, sabe? Mas eu comprei, gente. Por engano. Na verdade, eu comprei porque eu gostei da estampa. Essa estampa xadrez coloridinha. E acabou que era de maternidade. A calça dele também é uma calça comprida. Como eu falei, é um pijama de inverno. E ela tem aqui uma regulagem no elástico da calça. Pra quando, né, tua barriga vai crescendo, você vai aumentando. Achei muito legal. E eu levei mais uns dois pijamas. E foi bom, gente, ter levado mais pijamas. Porque como eu tive parto, né? Quem faz cesárea também acontece de sair um pouco de sangue lá embaixo. Então você tem que usar esses pós-parto. Mas às vezes você pode vazar. Então é bom ter uma troca de pijama, sim. Absorvente higiênico, gente. Que é aquele absorvente pós-parto. As minhas amigas compraram o absorvente noturno. Que super vai acalhar, gente. Porque eu acabei comprando o pós-parto. Porque tava barato. Tava 6 reais o pacote com 16. E eu vi que era um mega de um absorvente sem aba. Mas o noturno é um mega de um absorvente com abas. Então vale mais a pena só comprar o noturno mesmo. Não precisa comprar esses pós-parto. Eu achei que o pós-parto ia ser alguma coisa mais especial. Mas não, gente. É só um absorvente noturno sem abas. Então vale super comprar um da Sempre Livre, da Always. Da marca que você preferir. Roupa íntima, gente. Sutiã sem bojo. Eu não tenho sutiã sem bojo de amamentação. Eu comprei 3 lá no Walmart em Orlando. Tem isso aqui junto, sabe? Aí você faz um pleque e prende. Esse aqui é pra academia, né? É tipo... Como chama? Top, né? De academia. E esse aqui é o normal. E os dois tem bojo, gente. E eu prefiro. Não marca nada. E calcinhas. Eu comprei na Americana. As calcinhas... Que era pra... Tá escrito aqui, ó. Calcinha tipo calçola. E aí eu pesquisei na internet o que seria calçola, né? E é bem calcinha de vó mesmo, gente. Aquelas calcinhas bem grandes. Aí eu comprei umas assim, sabe? Bem grandona. E tinha até umas mais altas. E eu cheguei a comprar no Aliexpress. Mas chegou uma semana depois de eu ter o meu neném. Essas aqui que são maravilhosas, gente. Eu achei elas uma gracinha. E elas são bem calçolas mesmo. Ó. Assim. E assim, ó. Com certeza agora só vou poder usar na minha próxima gravidez. Porque ela ficou meio grande demais, né? Mas tudo bem. Pra pós-parto é ótimo, gente. Ela é mais folgadinha, né? Ainda mais quem fez cesárea, né? Uma coisa mais folgada é melhor. E essa aqui é mais altinha, assim. Então deixa mais confortável. E aí é que pede coisas íntimas, assim. Pra banho. Como shampoo, sabonete, pasta de dente, escova de dente, escova de cabelo. Eu tive parto normal à noite. Aí eu só dormi mais uma noite. E na outra noite... Do outro dia da manhã eu já fui embora. Então não deu tempo de lavar o meu cabelo. Eu levei secador de cabelo, gente. Porque eu estou sem fazer a minha raiz da escova definitiva, gente. Eu vi ontem. Eu estou com nove dedos de cabelo crespo. Sim, vocês não fazem ideia do que é isso. Eu estou numa transição capilar. Só que não. Uma transição capilar é forçada. Porque eu quero continuar alisando o meu cabelo. Mas tudo bem, né, gente? Ele tá com nove dedos. Então eu vivo passando prancha, né? Quando eu tenho que sair. Em casa eu não passo nada. A gente parece um tribofum. É tudo bem. Tá. Mas eu levei esse meu secador de cabelo aqui. Que eu levo pra viagem. E a minha prancha também menorzinha pra viagem. Essa aqui não é pequena de viagem, né? Mas é menor que a minha normal. Eu levei esses dois. E eu usei sim. Porque aí, como eu fiz o meu parto normal, gente. Eu fui pra... Pro chuveiro. Pois eu compro você sobre o meu parto normal. Pode deixar que eu faço o relato do parto. Então, meu cabelo de nove centímetros de raiz, crespa, ficou assim. Eu parecia um papagaio quando eu saí. Sei lá o que eu parecia. Eu parecia um bicho quando eu saí do parto. Então, meu cabelo tava um horror. Então, no outro dia, eu só sequei a raiz, né? Quer dizer, na noite, né? Eu só sequei a raiz e passei a prancha só que assim, dei uma tapeada na frente. Porque, gente, você acabou de passar pra um parto, né? Você não tá afim de passar no cabeleireiro pra fazer teu cabelo. Você não tá nem aí, né? E aí, não fala mais nada, gente. Eu achei bem... Eu senti muito compacta essa minha listinha. Mas é óbvio que eu precisava de um look pra sair do hospital. Algum vídeo de comprinhas eu já mostrei pra vocês ele. Que é um vestido, coisa mais linda, tipo borro. Né? Com essas manguinhas bufantinhas aqui que eu acho um máximo. Com essa bota aqui, né? Que essa bota é da Santa Lua. Que eu comprei um pouco antes. Foi no dia do meu... Perto do meu aniversário. Que aconteceu aquela tragédia no hotel. Se você não sabe, gente. Clique aqui no card em cima. E confira o que foi que aconteceu comigo. Grave. Aconteceu uma tragédia, sim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Isso foi uma coisa muito importante que eu fiz. Eu coloquei no meu celular informações de coisas que eu não podia esquecer. Cadê meu celular? Vou mostrar pra vocês aqui. Levar a bolsa de passeio. A minha bolsa de passeio é a bolsa que eu tava levando. A bolsa que a gente coloca na nossa carteira, nosso celular e tudo. Eu até coloquei, gente, onde que tava cada coisa. Pra caso se eu entrasse num trabalho de parto terrível e não conseguisse fazer a mala, o meu marido pudesse ler essa listinha e dizer... Ah não, aquela bolsa tá lá naquela cadeira. Então eu vou lá buscar, sabe? Aí a minha mala, que eu falei essa mala de viagem, a mala do Theo, que é essa aqui. Eu anotei que eu ia precisar de um casaco. E aí eu anotei ou um casaco leve ou um casaco pesado. Porque ia depender de como ia tá a saída da maternidade, né? Se ia ser um dia quente ou um dia frio. E graças a Deus, gente, meu filho nasceu no inverno, mas eu nunca vi um inverno tão verão na minha vida. Porque tá muito quente a minha cidade. E aí eu levei essa aqui, que é da Bobô. Essa jaqueta que eu adoro, uma jaqueta de camurça. Gente, ela fede a camurça, essa que é a verdade. Não estava escrito pra levar, gente, mas eu quis fazer um kitzinho de maquiagem. Porque como é, gente, era um dos dias mais importantes da minha vida. Então eu não queria não estar maquiada. Eu fui maquiada pra maternidade, gente. Logo que eu comecei a entrar em trabalho de parto, eu já fui me maquiar. Porque eu queria tá bonita, gente. É um dia especial pra mim, eu quero estar maquiada. Claro que eu fiz uma maquiagem bem básica, né? Eu acabei levando bases, coisas mais, assim, pesadas, mas não usei nada. O que eu usei mesmo, gente, foi um primer. Esse primer aqui da MAC, pra fixar melhor a maquiagem. Acabei só usando o BB Cream também da MAC, né? O Prep and Prime. Então só pra cobrir mesmo, assim, as imperfeições. Levei também corretivo, mas pelo que eu lembro eu acabei não usando, gente. Esse é o Pro Longwear da MAC, né? Eu levei o Harmony da MAC e um pincel de contorno. O Warm Soul Blush, né? Com um pincel de blush. E pra dar uma luminosidade, soft and gentle, mais o pincel de iluminador, que eu não usei, gente. Eu achei que ia ficar carregado demais, acabei não usando. Levei o kitzinho pra corrigir as sobrancelhas da Elf, que eu amo. E um gelzinho pra fixar, né? Melhor a sobrancelha. E aí pros olhos, gente, eu só levei um lápis de olho, esse aqui é da L'Oreal, e um lápis bege da Yes Cosmetics pra passar na linha d'água e rímel com Curvex, né? Só, gente. Só pra tirar aquela cara de cansada, sabe? O resto eu acho que eu não tinha que passar nada, esses postiços, nada disso. Porque eu tava no hospital, claro, né? E também eu levei um esmalte que eu estava usando no dia, que é esse branco da Impala, pra retocar caso lascasse a minha unha. E, gente, confesso que quando eu estava em trabalho de parto, eu estava corrigindo, assim, as falinhas da minha unha, porque já estavam lascadas antes de eu ir pro hospital. Eu também anotei nessa lista, pra não esquecer de levar a caixa de lembrancinhas. Eu ainda tenho algumas lembrancinhas aqui. A tampinha das primeiras eram azuis, agora são branquinhas. E tem um lacinho azul um pouco maior, mas é a mesma coisa, gente. São sprayzinhos de água de tecido. Esse sprayzinho, esse cheirinho, é o cheirinho do quarto do Theo. Então é um agradinho que a gente fez. Eu fiz por conta própria mesmo. Eu queria dar algo útil pras pessoas. E eu acho que isso foi uma lembrancinha que, além de ser um mimo, né? Uma coisa muito fofa, é super útil. Às vezes, a luz do banheiro, a luz do lugar que você tá, ou até mesmo não tem opção de espelho. Então é legal você ter um espelho bom pra fazer maquiagem. Outra coisa que eu levo, sim, nas minhas viagens, e levei também pro hospital, é uma extensão IT, gente, de tomada. E foi muito bom mesmo. Pra começo de história, o meu quarto tinha frigobar, e o frigobar não ligava. Por quê? Porque o fio do frigobar não chegava na tomada. Se não fosse o teleguardo da minha extensão, a gente não teria frigobar no meu quarto. Eu levei isso aqui, mas pra carregar celular. É óbvio, né, gente? Mas acabou que, nossa, super valeu a pena, porque eu carreguei... A gente carregou o celular, a gente carregou tudo que precisava carregar lá, e ainda por cima fez o frigobar funcionar. Então eu indico demais, tanto pra quem vai viajar, ou pra quem tá preparando a mala de maternidade, levar uma extensão, gente, duas, três, nunca é demais. Parece um exagero, gente, mas eu não entendo, gente. O que mais precisa ter hoje em dia nos quartos são tomadas, e é o que menos tem, né? Às vezes tem uma tomada, às vezes não tem nenhuma tomada disponível. É um saco. Outra coisa que eu levei foi um kitzinho com as minhas, os meus remédios. Eu levei esse caderninho aqui, gente, que é um caderninho que tem os exercícios pélvicos. Eu levei pra casa, né, eu esquecesse alguma coisa, eu dar uma abridinha ali, enquanto eu estava em trabalho de parto, dar uma olhadinha pra lembrar, né? Mas acabou que nem precisou, né, gente? Trabalho de parto, a gente fica meio fora da casa, a gente não quer mais saber de nada, na verdade. Outra coisa, gente, que eu levei, que eu acho muito importante pra quem quer parto normal, é a bola de pilates. Se o seu hospital não oferece, o meu hospital oferecia. Eu acabei levando a minha bola, mas tava disponível a bola de pilates, então eu fui pra bola de pilates dele e acabei não usando a minha. E também levei um massageador, gente, porque sim, esse massageador me ajudou muito nos finais, nas horas finais do trabalho de parto. Meu marido usava ali na minha lombar enquanto tava com as contrações. Era muito bom, gente, me ajudou demais. Eu usei isso tanto na minha gravidez, pra minhas costas, como eu falei, eu tive muita dor nas costas na região do sutiã, quanto na hora do parto. Então, um massageador eu achei imprescindível levar. E também, gente, aqui tá uma das cintas que eu levei. Eu levei duas. Uma que é aquela que tem bem espartilho, assim, que você prende na frente. E outra essa aqui, que é tipo uma calcinha, né, que você prende assim. Não usei nenhuma das duas e, na verdade, não usei até agora. Melhor nem pra completar um mês agora e eu não tô usando as cintas. Por quê? Não sei, gente. Eu não me sinto confortável. Eu acho que a minha genética é boa pra voltar. Tem controvérsias. Tem gente que diz que tem que usar. Tem gente que se sente até mais confortável usando. E tem mulheres que falam que é natural o teu corpo voltar ao normal com o tempo. Que você não precisa forçar ele voltar ao normal. Eu até tentei usar assim, tá? Mas me senti muito desconfortável e tirei. Mas eu acho que mais pra frente eu vou tentar usar assim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ver o que eu coloquei na minha mala de maternidade. Espero que tenham dados diquinhas pra você que tá montando a sua mala de maternidade também. Porque tem coisas que realmente são muito essenciais. E, às vezes, a lista da maternidade não te dá a opção. E você tem que lembrar, meu, mas isso eu preciso. Isso é importante pra mim. Se inscrevam no meu canal e sigam as minhas redes sociais. Eu sou o blog da RecoH no final em todas elas. As minhas eleitoras mais fiéis estão ganhando kits de presentes. Então participe você também. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!